Gente, hoje eu resolvi fazer aqui um palmitinho refogado. Eu não sei, gente, que palmito é esse, se é de babassu, se é de pupunha, se é de palmito mesmo, porque tem várias espécies, né, que o pessoal tira esse palmito. Eu ganhei esse palmito da minha irmã, o dela tinha ainda no sítio do sogro e trouxe os palmitos e dividiu com a gente, olha que coisa mais maravilhosa. Fazendo aquele palmitinho fresco, né, bem gostoso. Eu refoguei ele com alho e cebola, condimentos, né, chimichurri. Pessoal, finalizando aqui, ó, o palmito, daí pra você saber que tá cozido, você dá uma espatadinha no garfo e morde, vê se tá molinho, porque o palmito às vezes demora a cozinhar. Tá? Daí você escolhe o ponto, né, se você quer ele mais crocante, mais molinho, aí você experimenta e finaliza aí, ó, com um pouquinho de cheiro verde. Cheiro verde a gosto. Aí é só misturar, desligar o fogo, já está pronto. Prontinho, aqui está o nosso palmito refogado. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!